Música A peça Adin, que foi sucesso no ano passado no Rio de Janeiro, agora pega a estrada e começa a viajar o país. Mas Heriberto Leão tem uma das primeiras paradas aqui em Curitiba durante o festival. Como é que foi essa experiência? O João acredita ser a reencarnação do Jim Morrison, por umas questões numerológicas da vida dele. E ele é um grande fã e pautou a sua vida na ideologia do Jim Morrison e da contracultura, dos mestres que influenciaram Jim Morrison. Ele surge através de uma quase esquizofrenia desse personagem, desse João Morte. Então a gente conseguiu fazer um espetáculo que não é biográfico, mas é mais, na minha opinião, é muito mais coerente e muito mais parecido com o que o Jim Morrison viveu do que se você retratasse a vida dele corretamente, ele crescendo, estudando, o sucesso do Doors e tal. Porque o que mais importa na vida de um grande ícone do rock'n'roll, ou enfim, qualquer artista que conseguiu atingir uma alta estatura, é o que ele queria dizer através da sua obra, por isso que ele é um ídolo. Foi com 13 anos que o primeiro disco de rock chegou nas minhas mãos. London College, for the faraway's arms. Tem 2.300 lugares aqui, totalmente tomado o teatro e o público de Curitiba comprou totalmente a nossa história e totalmente conectado. Curitiba tem essa alma rock'n'roll e eu só piso no palco para fazer algo que eu realmente acredito. E essa é a minha linha e essa é a grande homenagem da minha vida a um dos meus grandes ídolos. E essa é a minha linha e essa é a minha linha. E essa é a minha linha e essa é a minha linha.